Cheguei no meio do cacadeiro Cheguei no meio do cacadeiro Nunca contava vida de arma E o culpado tava lá Fazendo aí pra esses pretos anos de orelha Que veio lá do jefe verde Chegando todo lado e velho Que mandava não tinha nada E o maletão dele sabendo era de verdade Como é que ele é? Me suro miro da baca Naonakimo E quando tá indo pra ficar, tu não vai me chamar Mas tudo lá é jogo pra lá E quando tá indo pra ficar, tu não vai me chamar Comece, yeah, comece, yeah Comece, yeah, comece, yeah 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 Comece, yeah